Bem-vindos às OliTalks, um espaço de partilha de ideias com propósito, no âmbito do 70º aniversário da Oli. Olá António Carlos, estamos aqui na OliTalks, uma iniciativa da Oli no âmbito dos 70 anos da empresa, em que queremos partilhar um bocadinho com o mundo, aquilo que fazemos não só na empresa, mas também os nossos parceiros fazem na sua atividade, e gostaria muito de agradecer por ter aceito o nosso convite no âmbito desta iniciativa. Obrigado, o prazer é nosso, é sempre bom partilhar com uma empresa que faz 70 anos, nós ainda só temos 65, mas já é uma longa história, e nós com esta filosofia também de trabalho em parceria valorizamos muito esta partilha, esta troca de experiências, e fazer com que isto também passe para a sociedade e para os tantos parceiros, que acho que temos sempre muitas notas positivas para dar. Obrigado. Portanto, a Casais é uma empresa de referência no setor da construção, eu ia começar por lhe perguntar, depois de terem feito escolas, hospitais, edifícios de habitação, infraestruturas, como é que começou e onde é que começou esta história da Casais? A empresa começou como uma empresa regional, nós hoje vivemos a Casais em 17 mercados, mas ela começou precisamente aqui, aqui nesta região do Minho, mais tarde começou a trabalhar no Alto Minho, atrás dos Montes, e temos que nos recordar que nessa altura demorava a chegar um dia atrás dos Montes, por isso era como hoje viajar para qualquer um dos países onde nós estamos. Mais tarde acabámos por, na verdade até, o primeiro projeto fora aqui da região, diria já, na altura trabalharam os centros em Norte de Portugal, foi a Alemanha, foi um projeto em 94, quando abrimos a atividade para a Esquerda Muro de Berlim, como outras tantas empresas portuguesas, e só em 98 ou 96, 97, quando se começou a desenhar um pouco o que ia ser a Expo 98, é que na verdade fomos a Lisboa. Por isso foram ali na altura duas décadas, 80 e 90, em que começou a precisar bastante mais obra pública, trabalhar, as tais escolas, os hospitais, porque no fundo o país estava, tinha entrado na comunidade europeia, tinha fundos comunitários para infraestruturar e fazer crescer o país, e por isso a obra pública chegou a pesar 85%. Até 2008 e 2011, quando tivemos a nossa crise mais recente, em que aí de repente a obra pública desapareceu, nós já tínhamos alguma obra privada, mas nessa altura foi, apesar de já termos bastante atividade internacional, nós naquela altura já tínhamos cerca de 10 ou 11 países, abrimos mais alguns, e acima de tudo reforçamos a nossa aposta na internacional, que faz daquilo que somos hoje, no fundo começou nessa mesma altura. Mas, pronto, é um percurso de uma empresa que nasce numa cidade, numa região, e hoje está felizmente em vários mercados, com um nível de resiliência necessário e suficiente para um grupo de construção. Acho que um grupo de construção que tem uma carteira de muito curto prazo, porque os projetos são protótipos, duram um ano, nós temos que estar constantemente a fazer carteira, estamos muito sujeitos aos ciclos económicos, precisamos estar expostos a vários mercados, e tem de fazer sentido esses mercados, mas é um pouco aquilo que define a Casais. Ok. E, como acabou de dizer, a Casais tem uma história já muito longa, acompanhou as evoluções na forma de construir. Ouve-se muito que o setor da construção nos contribui mais na emissão de gases de estufa. Como é que a Casais tem contribuído um bocadinho para mudar, não só a perceção, mas também a realidade do setor da construção neste aspecto ambiental e de sustentabilidade? Acho que primeiro começa por nós próprios, ou seja, nós só vamos fazer a diferença com o setor quando a maior parte das empresas alterarem o seu modo de operando, mas começa por nós próprios, temos que fazer o caminho, ter bons casos de sucesso para que eles sejam visíveis também para os gestantes operadores, operadores e sentimos que estamos a fazer isso. Nós, talvez por termos uma forma de organização da empresa que sempre foi muito verticalizada e com empresas independentes, temos desde a empresa de trabalho temporário, uma empresa de instalações elétricas, temos praticamente tudo em empresas autónomas, eu acho que isso nos deu, e também a exposição a mercados diferentes que estão em ciclos até e maturidades também diferentes em termos de sociedade e de mercado, eu acho que isso nos dá uma sensibilidade, uma hipersensibilidade grande em relação a pequenas alterações e a fatores que são se calhar mais difíceis de detectar para quem só está num mercado, ou seja, o sairmos para fora abriu-nos um pouco o horizonte e também nos aumentou o grau de definição para identificar pequenas alterações, e é isso que eu acho que nós fomos capazes de pelo menos percepcionar que o mundo estava cada vez mais preocupado com os temas da sustentabilidade, acho que ainda estamos muito longe daquilo que é o nível de preocupação, mas percebemos que tínhamos que começar a fazer um caminho e começámos a fazê-lo nós próprios, hoje temos iniciativas que envolvem empresas parceiras, no fundo tentámos, junto daqueles que nos são mais próximos também, influenciar e trabalhar em conjunto, mesmo empresas de construção que nós podíamos considerar concorrentes, mas que nós considerámos que são parceiras, porque no fim considerámos que aqueles que não estão a fazer este caminho é que são os concorrentes, por isso empresas que normalmente até podem concorrer do ponto de vista comercial, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da partilha, temos bastantes empresas, não só nacionais como internacionais, onde o nível de partilha é bastante elevado. Por isso que eu ia perguntar, como é que sente o setor a reagir a esta vossa aposta, a Casais tem comunicado muito bem o esforço que tem feito no âmbito da sustentabilidade e até na transformação, na evolução para uma forma construtiva diferente, nomeadamente a construção off-site, como é que sente o setor a reagir a isto, de que forma é que a Casais está aqui a criar um caminho que depois pode ser também espaço para os outros players melhorarem e contribuírem para a sustentabilidade de cada um da sua forma? O nosso setor responde de uma forma bastante lenta, se nós olharmos para a própria forma como nós passamos conhecimento, é sempre pela passagem de uma forma tácita pela experiência que as pessoas têm de executar, muito daquilo que até as próprias categorias profissionais, o aprendiz, o arvorado, o encarregado, quer dizer, todas essas estruturas estão muito indexadas a esse modo desoperando e de que eu coloco alguém ao meu lado, essa pessoa primeiro observa, depois pratica e depois domina. E por isso o ciclo é longo, o ciclo de passagem e até de transformação de conhecimento é muito longo. Mal estamos a fazer, mesmo quando nós interagimos com os nossos clientes, sentimos que a primeira reação é mas onde é que está feito? Se há uma coisa nova, há sempre um pouco aquele espírito, toda a gente quer ser o primeiro mas depois ninguém quer ser o primeiro. E por isso também tivemos que fazer aqui algumas apostas e investimentos, a colocar no fundo o dinheiro onde estava a nossa palavra e a mostrar que de facto era possível e com vantagens. A medida que vamos tendo e as pessoas podem e algumas imaginam que se calhar foi aquele projeto protótipo e que se fez um, mas quando começam a haver uma cadência, um primeiro, um segundo, um terceiro e a ver que de facto a aposta é para continuar, aí já começa, eu acho que aí lá está, nós somos muito bons também a copiar e a ver aquilo que necessitámos de fazer, por isso acho que é um pouco esse movimento que eu acho que nós estamos a procurar criar. E sendo portanto nas equipas e nas pessoas, referiu aí vários exemplos, este alinhamento com esta mudança ou sendo que é a empresa que tem que criar este caminho e puxar um bocadinho pelas pessoas nesse sentido? A empresa são pessoas e por isso nós no fundo como organização temos que ter uma direção e procurar estabelecer uma direção. É isso que procuramos fazer. Nós, o facto de termos esta exposição a nível internacional, da uma forma também criou aqui uma dinâmica de inovação constante. Está na nossa própria definição de visão, de missão, as palavras parceiras estratégicas, a palavra inovação para dar a sustentabilidade, quando ela nem sequer era moda, falar sem sustentabilidade. E aquilo que eu noto é, já na Alemanha, e naquela altura, estamos a falar já, já, por isso 94 já faz agora 30 anos, aí sim havia uma grande diferença entre as tecnologias que nós usávamos cá e as que encontramos lá. Hoje as coisas estão muito niveladas, mas nessa altura nós conseguimos adotar muito conhecimento que veio destes mercados mais evoluídos e adotá-lo cá. E hoje fazemos isso para a África e para outros países também que estão em via de desenvolvimento. Por isso, essa dinâmica de manter um ciclo e uma pressão sobre a inovação acaba por ser algo que está enraizado na nossa forma de estar e não nos acomodarmos e estar sempre preparado para a mudança, acho que é o espírito que está imbuído nas pessoas e na organização. Voltando um bocadinho à raiz da Casais, a Casais, como disse, é uma empresa do Minho e que está altamente internacionalizada. Não obstante, mantém as suas raízes e a sede aqui em Braga. O que é que Braga ensinou a Casais ao longo desse percurso? Nós fizemos, há uns anos atrás, quando fizemos 50 ou 60 anos, o nome casais está ligado aqui ao mosteiro, que está aqui próximo da nossa sede, porque é daí que vem o nome da alcunha, era uma alcunha de família e, por isso, há aqui uma grande ligação a este mosteiro. É um mosteiro que foi ocupado, ou estiveram cá os monges beneditinos durante 400 anos. Nós, na altura, fizemos um pedido ali à Amistade Católica que fizesse um estudo sobre os valores, os nossos valores, casais, e aquilo que era a influência da presença beneditina nesta região. Mas está, quando alguém está durante 400 anos numa região, numa altura em que não havia escola pública, que é a própria indica, por isso a igreja é que assumia muito essa passagem de conhecimento, eu diria que na região fica enraizado um conjunto de formas histórias e princípios. E é isso que nós encontramos. Eu acho que aqui nesta região, em outras regiões do país, onde houve essa influência dentro de determinadas linhas de pensamento, que eu diria que Braga, no fundo, esta região, influencia a forma como nós pensamos e o caráter do que somos. E isso acho que ficou. Por outro lado, aqui a Braga tem a felicidade de ter uma das mais antigas, novas universidades. Por isso, nasceu, está a fazer 50 anos, precisamente agora também. Por isso, foi naquele período de 74, da Revolução, em que houve muita gente que veio das ex-colónias, e por isso foi aí que se criaram as novas universidades, até para acomodar muitos desses professores que estavam destacados em muitas das nossas ex-colónias. e Braga, Braga como cidade, região, e a nossa empresa, beneficiou muito desta universidade, porque é uma universidade que tem todos os cursos. No que toca à Engenharia Civil, também foi uma que adotou uma linha mais prática da engenharia, muito direcionada também para a direcção de obra, por mais nós temos muitas pessoas que foram vocacionadas para a direcção de obra. Uma região que tem, historicamente, também muitas pessoas expatriadas, sempre houve um grande grau de imigração a partir desta região para vários países, o que faz com que, no próprio espírito das famílias e das pessoas, já exista esta vontade de poder ir para fora, de não ser um obstáculo desconhecido. Hoje é tudo muito mais fácil, porque as pessoas conseguem ver o que é que se passa do lado de lá. Antigamente, iam um bocadinho no desconhecimento, por isso essa dose de aventura, essa dose de intermédio desconhecido, acho que é bastante característico desta região, acho que isso faz parte também do nosso ADR. Aproveitando isso que acabou de dizer e invertendo um bocadinho a ordem das coisas, com o processo de internacionalização e estas pessoas que a Casais acabou por espalhar pelo mundo com a sua atividade, o que é que o mundo ensinou a Casais nestes últimos anos e no que vocês perspectivam para o futuro? Abrindo os horizontes, se nós olhamos para países como a Alemanha, aprendemos muito naquela altura com as tecnologias, quando estamos em qualquer um dos mercados mais desenvolvidos, como o americano, como o europeu nos restantes mercados, também percepcionamos e temos contato com empresas de ramo imobiliário, fundos, banca, ou seja, conseguimos gravitar cada vez mais na primeira liga da construção e dos negócios, quando olhamos para países que estão no Emissário Sul, essencialmente, em que há uma grande pressão para a criação das infraestruturas que não existem, seja das escolas, seja dos hospitais, seja das estradas, mas também, no fundo, acabamos por voltar a ter o contacto com o mais básico e a ter que fazer um papel de formar, treinar as pessoas, porque, de facto, não existe esse legado, não existe essa tradição, por isso nós temos que fazer esse papel. Isso acaba por o mundo e esta diversidade de mercados nos ter aberto e continuar a abrir todos os dias. Nós aprendemos imenso, recordo-me quando, no Covid, acho que fomos das primeiras empresas a reagir, nós, em 29 de janeiro, já estávamos a emitir um primeiro comunicado, passados cinco dias já estávamos a emitir um segundo comunicado, ainda nem se quer que há se falava muito em Covid, mas porque tínhamos esta sensibilidade e estas antenas ligadas em outros mercados que já estavam a sentir que alguma coisa se passava. E, por isso, quem diz nesse tipo de exemplo, diz num outro tipo de exemplo, nós temos muitas boas práticas e muitas coisas que captámos um mercado e aproveitámos para o outro, e isso acaba por ser bastante enriquecedor. O António Carlos tem uma frase que o caracteriza, que é, no futuro não será suficiente ter lucro. Que futuro é esse? Acho que nós, enquanto empresas, estamos a servir sempre uma sociedade, estamos a servir pessoas. Pessoas que, no fundo, ao mesmo tempo são trabalhadores, depois ao mesmo tempo são clientes, e uma empresa, sem dúvida, se não tiver capacidade de criar valor, não existe. Por isso, nós temos que ter a noção que as empresas são uma forma organizada de coletar esforços e, num mundo cada vez mais complexo, é muito mais difícil nós termos algum impacto e até conseguimos sobreviver. Nós vemos negócios tradicionais a cair, simplesmente porque não conseguiram abraçar a escala que lhes deu competitividade, porque, a seguir, investem em industrialização e, por isso, conseguem baixar determinado tipo de fatores de custo. E, por isso, não se pode fazer algo maior do que nós próprios, também, se nós também não tivermos uma máquina que seja ela própria, uma máquina operacional e eficiente. Mas, no fim do dia, eu acho que, se nós olharmos para aquilo que, também, cada vez mais orienta e dirige as opções de consumo das pessoas, e o mundo tem vindo a, nós vemos, foi na época do petróleo, foram as empresas petroglifas que ganharam e conquistaram a pool no ranking das maiores e mais rentáveis empresas. Hoje são as tecnológicas, e, de uma forma, quer umas, quer outras, são agregadores e sugadores de valor. Ou seja, eles criam imensos resultados. Por isso, isso também cria, depois, uma grande, um grande fosso entre os que têm os que vão tanto. E, se nós olharmos para a história, foi precisamente no pós-Pasca Negra, que houve também grandes problemas sociais. E foi nessa altura que acabou o feudalismo, ou seja, quem tinha, os novos tinham a posse de tudo, a agricultura, dos terrenos. Nessa altura, quebrou-se socialmente o modelo e acabou o feudalismo. Eu diria que nós estamos, neste momento, também com uma ameaça sobre aquilo que é a forma como nós temos o nosso capitalismo montado. Porque, se ele não conseguir criar aqui algum equilíbrio, ele vai ser ele próprio o carrasco do modelo. Por isso, nós, como organizações, temos também a reconhecer isso e ser aqui um agente que consiga fazer uma acumulação desse fosso que existe. Os governos não têm sido, na minha opinião, capazes de o fazer. Quando o fazem, fazem de uma forma que acaba a cura matar o bom que as organizações podem trazer e, ainda assim, não resolvem os problemas sociais. Acho que nós, organizações, se não o fizermos, lá está, no fim do dia, alguém vai aplicar mais um imposto, mais qualquer coisa e vai fazer por nós. Se calhar não de uma forma tão eficiente como nós próprios podemos fazer. Certo. Sim, essa opinião, com a qual eu concordo, é tipicamente atribuída a empresas que são familiares, como é o caso da Casais, não obstante a dimensão que tomou. De que forma é que acha que este legado de empresa familiar ainda se mantém, além das perspetivas como gestor, na gestão do dia-a-dia da empresa? Acho que nós vemos um pouco, se calhar por ter uma ideia da construção multigeracional de uma organização, acho que conseguimos ver os benefícios do que é que é isto de passar ou ter, no fundo, normalmente, em seteira gerações, sempre a conviver, vós, pais, netos, e por isso consegue-se normalmente ter essas três dimensões. E as preocupações são muito diferentes, de uma geração jovem, de uma geração já consolidada e depois uma geração sénior. Eu acho que essa parte dos valores e de perceber e percepcionar o que é que existe de positivo quando nós conseguimos criar um espaço coletivo, uma comunidade que se apoia no bom e no mal, que passa, ajuda a passar valores, conhecimento, eu acho que é isso que uma empresa que tem uma gênese familiar consegue transportar para o mundo empresarial. Claro, com o crescimento, com o número de gerações que começa a atender-se e a ter-se de profissionalizar mais a gestão. É uma coisa que eu não tinha essa percepção até de me terem dito e depois ter feito as contas e de facto percebi que uma empresa nunca consegue crescer ao mesmo ritmo que uma família. E de facto, quando olhei e eu vi aquilo, nós hoje em dia, o meu avô, o meu bisavô teve 11 filhos, o meu avô 5. Hoje são dois. E de facto, no mundo em que só se tem dois filhos, como é que isso acontece? Acontece, acontece, que nós, está na geração, na terceira geração, somos 12, na quarta já são 22 e a empresa não cresce a esse ritmo. Por isso, o problema e as tensões que se teriam se houvesse esta participação de todos os membros da família no negócio acaba por ser mais difícil de gerir e daí a profissionalização. Mas também, quanto baixo, ou seja, tem que ser uma gestão profissional, mas tem de haver sempre ali alguma dose do espírito dos valores da família, só pena se tornar um mero ativo financeiro e, portanto, mais uma geração e acaba por se descaracterizar e ser vendido para um outro grupo económico qualquer. Para terminar, há alguma aprendizagem que recorde dos seus familiares e que aplique todos os dias, queira partilhar? Eu sempre ouvia a frase que já vinha do meu avô, do seu avô, de honrar os vossos compromissos e trabalho enquanto vos faltará. É algo que de uma forma está implícito naquilo que fazemos. Claro que todos os negócios fazemos e temos que fazer porque corram bem, nem todos correm bem, mas também se nós não estamos a errar, não estamos a aprender e por isso temos é que fazer com que essa aprendizagem seja precisamente isso, é parte do processo de evolução, mas o caráter, a forma como somos vistos pela sociedade e uma sociedade que eu acho que cada vez mais vai iniciar ou penalizar também outros valores que não sejam só os económicos. Eu encontro nessa frase uma atualidade plena, mesmo à data de hoje, por isso, por mais que a sociedade tem evoluído e evoluiu na forma como nós vemos um conjunto de coisas que estão muito diferentes daquilo que se via se calhar há 30 anos e há 30 se calhar quem olhava da geração para a outra geração anterior também o via. Portanto, eu acho que há determinado tipo de boas práticas e de princípios que são intemporais e nesse eu continuo a encontrar uma fonte também de orientação para o futuro. António Carlos, muito obrigado, os meios sucessos para si e para toda a equipa da casais. Obrigado e muitos parabéns à Oli com estes 70 anos e que sejam mais outros 70 que estão a fazer bem esse trabalho de continuidade. Obrigado. A Oli Talks é uma coprodução da Oli e da AD Communication.